O Sketch Crawl é um evento muito livre, no sentido de você, a única coisa que você precisa de fato é gostar de desenho. Porque muita gente pensa, mas eu não sei desenhar, faz tempo que eu não desenho, eu gosto de desenho, mas não sei desenhar, não tenho sketchbook. Na verdade, nada disso é necessário. O que a gente vem realmente tentando ao longo desses encontros é juntar pessoas que gostem de desenho. A gente tem uma proposta básica de reunir pessoas que tenham desenho com afinidade. E você traz o seu sketchbook, você desenha se quiser, você não desenha se não quiser, você traz sua família, eu trago meu filho, tem pessoas que trazem as crianças também. Para poder, sabe, na verdade conviver com ilustradores. A ideia do evento é que você desenhe, que você faça o seu sketchbook, que tome essa prática, as pessoas que gostam de desenhar continuem desenhando. Na verdade é um grande motivo para você se juntar com os amigos e se divertir desenhando. O sketch crawl é uma coisa que eu pessoalmente queria fazer já há bastante tempo e acompanhando o site internacional do Henrico, que é o criador, o Henrico Casarossa, que é o criador do evento mundial, eu sempre esperava que alguém fosse fazer, querendo participar e tal, até que chegou uma hora que eu disse assim, bom, já que ninguém vai eu vou. E eu fiz uma primeira chamada no blog, isso acabou reverberando, os outros blogs também colocaram e acabou virando um grande movimento viral. O que acontece? A gente conseguiu juntar no primeiro evento ordenado no Brasil 120 pessoas, no segundo a gente conseguiu colocar 154 pessoas, esses foram dois recordes mundiais do evento brasileiro. O evento em si, ele está na 25ª edição mundial, é o quinto ano do sketch crawl mundial, tem mais de 100 cidades no mundo participando sempre no mesmo dia. Esse é o quinto evento que o Brasil está participando de uma forma organizada. Você imagina que hoje você tem mais de 100 localidades do mundo inteiro participando do evento, dando os descontos de fuso horário, claro, o pessoal da China e da Austrália já terminaram o evento, mas a gente está no mesmo dia em várias localidades do mundo participando da mesma forma, a gente tem o evento acontecendo mundialmente. Se você quer participar do evento, você não tem que pedir permissão para ninguém, você não tem que se inscrever, não existe taxa, não existe nenhum tipo de formulário. Você faz a sua rede social, você liga para os seus amigos, bota no Flickr, bota no Twitter, bota no seu blog, cria a sua rede e você junta o seu próprio grupo. O que é interessante é que você não precisa ser profissional de ilustração para participar do evento, a gente não está fazendo um concurso, a gente não tem um critério de qualidade, essa coisa toda. É um convite aberto a todo mundo que simplesmente gosta de desenho. O que é interessante é que você não precisa ser profissional de ilustração. O que é interessante é que você não precisa ser profissional de ilustração. O evento acontece em várias localidades do mundo. A gente tem um fórum mundial onde as pessoas reportam as suas imagens, botam suas fotos, botam seus desenhos, que é o fórum do World Wild Sketch Crawl do Henrico. A gente tem também o nosso Flickr, onde a gente põe as fotos do evento Brasil, não só em São Paulo, mas em todas as localidades do Brasil, que a gente recebe imagens das pessoas. E tem esse evento acontecendo a cada dois ou três meses, de acordo com esse calendário fornecido pelo Henrico. O que a gente fez aqui foi chamar no blog, no Twitter, em todos os lugares possíveis, para que as pessoas viessem de São Paulo se encontrar aqui na frente do Museu do Ipiranga. Outras pessoas em várias localidades também estão fazendo o mesmo. Tem o pessoal de Brasília se organizando, tem o pessoal de Goiânia, tem o pessoal de Santos, tem o pessoal de outras cidades do interior, de São Paulo também. O que acontece no dia seguinte é você postar essas fotos ou no Sketch Crawl Mundial, no fórum mundial do Henrico Casarossa, ou você manda algumas fotos para mim, os seus desenhos e tudo mais, pelo e-mail, e a gente coloca isso tudo num Flickr. As informações e fotos do evento você pode encontrar em dois lugares. Tem no site da DRC, que é www.drc.com.br, você vai ter um link lá para você encontrar as fotos do evento. E você pode encontrar também no blog, que se chama Esqueteria, www.esqueteria.com.br. Do lado direito tem um permalink, onde você tem todos os links do evento. E lá você tem um post onde todos os links nacionais, internacionais, e todas as entrevistas e fotos de lugares que você pode mandar suas fotos e tudo, você pode encontrar tudo no mesmo lugar. Esqueteria, ou você pode encontrar as fotos do evento. Abertura